Olá, boa noite a todos e a todas. Em nome da Sociedade Brasileira de Sociologia e do Comitê 12 Sociologia da Ciência e da Tecnologia, nós agradecemos a presença, damos boas-vindas a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nesse evento, nesse primeiro evento do ano. Hoje nós temos a participação da professora Fernanda Sobral e da professora Maíra Balgar, como nossas palestrantes, e temos o professor Fabrício Neves, que é coordenador, junto comigo, desse comitê de pesquisa, que vai também apresentar algumas características e algumas novidades, digamos, dessa configuração. Essa configuração dos comitês de pesquisa, tal como a SBS implementou, começou esse trabalho desses comitês, começaram em 2020, foram finalmente implementados em 2021 e no Congresso. Este comitê de Sociologia da Ciência e da Tecnologia teve uma quantidade significativa de trabalhos, ele teve uma boa receptividade e se apresentou, mostrou que a demanda pelas pesquisas na Sociologia da Ciência e da Tecnologia são importantes, são relevantes e são demandadas para debate dentro da Sociologia. E agora nós temos aí os trabalhos a serem desenvolvidos ao longo do ano e ir até o próximo Congresso, depois o professor Fabrício vai falar sobre isso. Então, mais uma vez, agradecendo à SBS pelo espaço, pela oportunidade, agradecer aos convidados, os palestrantes, as palestrantes, perdão, e os participantes e as participantes que estão nos acompanhando. Bom, eu vou, então, apresentar o professor Fabrício, né, já para ele começar também a apresentar as convidadas. O professor Fabrício Neves é coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia da UNB, chefe do departamento também, foi editor adjunto e editor-chefe da revista Sociedade e Estado, tem experiência na área de Sociologia da Ciência, do conhecimento, Sociologia Ambiental e Teoria Social, com ênfase em Teoria dos Sistemas Sociais. Atua principalmente nos temas da produção do conhecimento e diferença centro-periferia, tecnologia e sociedade, hierarquias científicas, internacionalização da ciência. E é também o atual presidente da Associação Brasileira de Estudos Sociais da Ciência e das Tecnologias, a Exocit BR, tá? Também o professor Fabrício é bolsista de coletividade CNPq. Bom, então, Fabrício, por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite a todas e todos, né? É uma honra estar aqui hoje no evento da Associação Brasileira de Estudos Sociais, em conjunto com a Associação Brasileira de Estudos Sociais, né? Eu acho que é o primeiro evento conjunto entre a SBS e a Exocit, e eu queria agradecer muito a Maíra e a Fernanda terem concordado com o evento, até porque elas também foram membros, né? Do Exocit, inclusive a Maíra é a presidente anterior, né? Ao mandato que se iniciou ano passado. Então, de modo que esse evento, ele ainda ganha, vamos dizer assim, áreas de de continuação, vamos dizer, dos debates que a gente já fazia no âmbito do Exocit desde o mandato anterior, né? O CP12, de Sociologia de Ciência e Tecnologia, foi um CP criado pela professora Maíra Bangarten e por mim, né? Quando a SBS fez a chamada em 2020, né? Nós contamos aí com adesão de muitas pesquisadoras do Brasil inteiro, né? É pessoas que têm notoriedade na área e que têm contribuído, né? Há muito tempo com essa área no Brasil. Em função disso, a Daniela, né? Que eu dou as boas-vindas ao CP, né? Ela, somente, iniciou os trabalhos no CP no final do ano passado, início desse ano. Nós pensamos em começar a organizar uma série de debates, a começar por esse, né? Para tentar, de alguma forma, rever, né? Qual é a nossa trajetória na SBS. E, por conta disso, Fernanda e Maíra eram as pesquisadoras que, de alguma forma, poderiam nos trazer uma imagem viva, vamos dizer assim, da área na Sociedade Brasileira de Sociologia, né? E é por isso que esse evento ganha, vamos dizer assim, um certo teor, né? De revisão de uma área inteira no Brasil, mas também aponta para, justamente, o futuro, né? Dos temas novos que nós devemos abordar, das novas, vamos dizer assim, dos novos eventos, né? Que a gente deve organizar, né? Para a SBS e, quem sabe, né? De receber novas adesões ao CP, né? Para que se faça adesão ao CP, a pesquisadora ou pesquisador que assim desejar, basta enviar um e-mail para a SBS dizendo que queria aderir, né? Ao Comitê de Pesquisa 12, Sociologia da Ciência e Tecnologia, vai ser uma honra recebê-los. E também aqueles e aquelas que já aderiram, a gente deixa aberto para a organização de eventos também no âmbito do CP. A gente vai ter o congresso, né? Tradicional da Cementia e SBS somente no ano que vem. Eu espero que esse ano a gente continue organizando eventos, né? Vamos dizer, como esse, né? E quem assim interessar, pode enviar aí para a Daniela e para mim o tipo de evento, enfim, o que quer apresentar para nós, vai ser um prazer receber essas propostas. É posto isso, e sem muito mais acrescentar, eu queria chamar, então, a nossa primeira conferencista, a professora Maíra Baumgarten, né? A professora Maíra Baumgarten é doutora em Sociologia, né? Ela foi assessora de Planejamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, foi também professora, quer dizer, é professora da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, e foi professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, né? A ocasião em que eu fui seu aluno, né? Ela coordena o Centro de Estudo e Difusão de Conhecimentos, Inovação e Sustentabilidade, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela foi secretária, adjunta da Secretaria Regional do Rio Grande do Sul, né? Da SBPC, né? Ela organizou diversos livros, é difícil fazer um catálogo geral a respeito deles, ela também organizou uma série de trabalhos, né? É publicados e também a quantidade de artigos que a professora Maíra publicou, que é de conhecimento geral, também foge a minha catalogação. Eu queria somente indicar a entrevista que ela deu para o último boletim da Exocit-BR, no qual ela traça, né? Toda a sua trajetória de pesquisa, no qual eu tive a honra de ser um entrevistador, e ali vocês podem conhecer de forma mais pormenorizada a trajetória da professora Maíra Baumgarten, né? Posto isso, eu queria agradecer novamente por ela ter aceite esse convite, e eu passo a palavra a ela. Olá, muito boa tarde ou boa noite a todos, todas. Eu vou fazer uma breve, espero que seja breve, apresentação com o PowerPoint, porque tem muitos dados, e eu quero mostrar um pouco um panorama geral. Então, eu agradeço muitíssimo ao Fabrício e à Daniela pelo convite, é muito bom estar aqui com o Fernanda, e vamos, então, falar um pouco da nossa trajetória dessa área de ciência e tecnologia dentro da SPS. Então, eu vou começar, é claro que antes disso já se falava em ciência e tecnologia da SPS, mas eu acho que um marco bom é o ano de 97, no oitavo congresso, né, que teve como tema Contemporaneidade Brasileira, dilemas e desafios para a imaginação sociológica, e aqui se iniciou, digamos assim, o principal período de consolidação e crescimento da SPS, na própria visão da própria SPS, né, ali tem um link que tem alguns materiais da SPS, nesse material isso se chama atenção sobre isso. Depois, o décimo, o nono congresso, que foi realizado em Porto Alegre, em 99, também foi bastante importante, né, nesse congresso, já há notícias de investigações na área de ciência e tecnologia, né, tem algum material meu, do, do, num livro que foi organizado por Tavares dos Santos, Barreira, César Barreira e eu, chamado Crise Social e Multiculturalismo, tem bastante já material sobre o tema. Depois nós tivemos o décimo primeiro congresso, que se realizou em Campinas, né, em 2003, nesse congresso, esse congresso já teve mais de 1.200 participantes, né, e o tema abordado foi exatamente Sociologia e Conhecimento Além das Fronteiras. Então, depois, em 2005, a gente já vai chegando nos antecedentes, né, nos antecedentes imediatos do GT. Até então, a gente não tinha um GT que trabalhasse com o tema ciência e tecnologia, sociedade, enfim, mas já tínhamos alguma coisa, né, tínhamos várias mesas, mesas e debates sobre o tema, né, nós vemos aí, por exemplo, numa publicação organizada pelo Tom Dwyer e pela Estela Grossi Porto, alguns capítulos tratam do tema, né, a Fernanda Sobral e Silke Weber, né, sobre a pós-graduação, eu, sobre planejamento e política de CIT, a Maria Lúcia Maciel e a Sarita Albagli, com conhecimento, aprendizado e inovação, Fernando Barros também escreveu sobre o tema, né, enfim, a gente já tinha alguma coisa, né, então, esse é o congresso, né, e nesse, nesse congresso, a gente tinha, então, um GT que trabalhava um pouco com o tema, que era um GT coordenado pelo professor Tom Dwyer e também Gilson Lima, se não me engano, e o tema do, o nome do, do GT era Sociedade de Informação, e esse GT também existiu um tempo não pox, e foi bem interessante, depois ele acabou sendo substituído na SBS pela, pelo nosso GT, que era, que eu já vou falar sobre ele, então, nesse congresso também, a gente teve algumas mesas importantes, né, uma que trabalhou com inovação e desenvolvimento, possibilidades e limites, coordenada pela nossa querida Ana Maria Fernandes, e uma sobre a pós-graduação com a coordenação da Fernanda Sobral. Em 2007, o Tom Dwyer assumiu a presidência da SBS, eu passei também a fazer parte da diretoria, e esse foi o primeiro ano de existência de um GT específico para debater Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, foi criado o GT, que na época era de número 3, denominado Ciência e Tecnologia e Inovação Social. Nós optamos por esse nome para trabalhar com a relação Ciência e Tecnologia e a Sociedade e Inovação Social. A coordenação do GT era minha e da Fernanda e Luca, Maria Lúcia Maciel. A emenda já era bastante abrangente e continha três eixos principais, um eixo teórico, um eixo de produção do conhecimento e um eixo de condições de disseminação e apropriação do conhecimento produzido e as possibilidades para inovação social. Nesse ano também, nesse congresso também, aconteceu uma outra atividade bastante importante para a área de Ciência e Tecnologia, ou pelo menos para a área de difusão de Ciência e Tecnologia, que foi o primeiro encontro de editores em Ciências Sociais, que depois aconteceu em vários outros congressos. Bom, esse, então, foi o 13º congresso, ele aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco e aqui nós temos a emenda do GT, que, como eu já disse, era bastante abrangente e permanecia na diretoria da SBS, então, do AIR. Aqui nós temos alguns dos temas, está pequenininho porque eu acabei tendo que fotografar, porque esse material, não encontrei esse material disponível digitalmente, então, eu tive que fotografar dos cadernos que eu tenho, mas, de qualquer forma, são três sessões e parecidas com aquelas que eu já falei antes, né? Depois, nós tivemos no congresso de 2009, que foi no Rio de Janeiro, foram 60 anos da SBS, a segunda gestão da diretoria do Tom, né? E da diretoria anterior, ela permaneceu nessa gestão, então, tivemos o segundo encontro de editores de ciências sociais e a emenda está abaixo, adiante, e as sessões foram questões de teoria e método, alcances políticos de ciência, tecnologia e inovação, novas relações e processos de produção de conhecimento, biotecnologias, biopoder e sustentabilidade do planeta, e também aconteceram algumas sessões de laboratórios de pesquisa, inovação e sociedade, e produção, tipos de produção de conhecimento, coordenados aí por Michelangelo e por Thales. Então, a gente já vê nesse momento algumas figuras que são importantes na área e que aparecem, né, recorrentemente, Ingrid Sartre, Madele Luz, Thales, Michelangelo, Fernando Barros. Aqui nós temos a Imenta do Congresso, do GT, né, como eu disse, a gente optou por trabalhar ciência, tecnologia e inovação social e não sociologia da ciência e tecnologia, exatamente para fazer essa relação mais horizontal entre ciência, tecnologia e sociedade e trazer a questão da inovação como inovação social também, inovação no sentido mais amplo, né, não só aquele sentido de inovação econômica que é mais restrito. Então, aqui, os temas, né, as sessões e os laboratórios de pesquisa que eu já falei. depois nós tivemos um congresso em Curitiba, que foi o 15º, o GT aconteceu, mas eu não encontrei material sobre ele, eu não tenho o livro desse congresso e eu não encontrei material online. Depois, no congresso de Salvador, em 2013, o 16º congresso, nós tivemos também ainda o encontro de editores, né, e as sessões do GT foram comunicação de ciência e tecnologia para a pressão social, produção de conhecimento, políticas e desenvolvimento sustentável, conhecimento, informação e processos inovativos. Essas foram as principais sessões. aqui só para ilustrar. Aqui nós chegamos no congresso de Porto Alegre, que foi em 2015, e também nós tivemos, aqui eu trouxe, eu encontrei o material dos anais, né, e eu trouxe, assim, os títulos dos resumos dos trabalhos apresentados, né, para vocês terem uma ideia, né, de, da variedade de temas, né, e também das pessoas que participaram. Uma coisa importante, que depois eu acho que Fernanda vai falar e a gente vai comentar mais, é que esse, esse GT, ele foi muito formativo na área, ele congregou pessoas de vários, vários pontos do Brasil que trabalhavam com o tema e promoveu debates muito interessantes, né, às vezes com um pouco de falhas, falha teórica, né, pouca teoria, muito, muita experiência e tal, mas muitos casos, teve casos, por exemplo, Fabrício foi um caso emblemático, assim, Fabrício chegou no GT jovenzinho, estudante e agora é o coordenador do CP, né, então, isso foi uma coisa que aconteceu muito, essa coisa de, das pessoas irem evoluindo durante, durante os encontros e nos debates, os debates eram bem interessantes, né, então, aqui a gente tem fundos setoriais, equipamentos, plataformas e experimentação animal, né, a Márcia de Oliveira Teixeira foi bastante assídua, né, no GT, enfim, depois, é, nomes conhecidos, né, Marcelo Fetz, Gabriel Coelho, Gabriel Coelho, nós temos, tivemos várias, várias áreas, né, debates em várias áreas, aqui, ó, o trabalho do Fabrício, né, e por aí afora. no oitavo congresso, em 2017, nós, aqui eu trouxe as sessões do, do GT, que agora já era o GT 24, né, mas ele continuava sendo ciência, tecnologia e inovação social, e as principais sessões foram ciência, tecnologia, avaliação e desenvolvimento, e inovação, sociedade e teoria, e uma, uma outra sessão, que agora é biociências, ambiente e controvérsias, né, essas foram as principais sessões, vocês veem que era bastante variado, né, e aqui, por fim, já, já estou terminando, né, o congresso de Florianópolis, em 2019, aqui estão os temas, está pequenininho, está difícil de enxergar, mas vocês veem que sociedade, ciência e crise, o papel da ciência na regulação de alimentos, construção de redes de inovação, enfim, vários temas que também são bastante recorrentes. Em 2020, a diretoria da época da SBS decidiu fazer alguma coisa semelhante a o que existe na ISA, né, na Associação Internacional, e criou, então, propôs a criação, criou os comitês de pesquisa, e alguns GTs, não todos, mas alguns GTs, os que tinham mais presença, se transformaram em comitês de pesquisa. Fernanda já, eu acho que já estava na SVBC, e um pouco assoberbada, e não quis ficar, eu fiquei, e a gente chamou o Fabrício, né, e fizemos, enfim, uma emenda, justificativa e tal, construímos esse comitê de pesquisa, chamamos vários apoiadores, obtivemos vários apoiadores, foi um processo interessante. Bom, eu acho que acabamos a apresentação, eu vou já encerrar, porque já falei demais, mas eu quis exatamente dar esse panorama geral de como é que a área se organizou na SBS, foi, houve um crescimento bastante grande da área, e da importância da área na SBS, com o processo de ampliação, e um pouco mais de democratização da associação, isso foi bem interessante de acompanhar, e, assim, depois a gente conversa um pouco mais nos debates, mas foi muito, muito prazeroso de acompanhar todos esses anos o desenvolvimento das pessoas, como é que se diz, como essas pessoas cresceram e como a própria área cresceu durante esse processo, esses anos, esses 25 anos de existência do GT. Então, é isso, muito obrigada, Daniela. Maíra, obrigada pela ampla revisão desse período, você foi falando, e eu acho que muitas das pessoas que aqui estão nos assistindo foram lembrando das suas participações, dos debates que aconteceram lá, que foram muito interessantes e, claro, ajudaram a consolidar essa coletividade, né? Bom, então, eu acho que agora que a gente passa, né, vamos passar a palavra para a professora Fernanda Sobral, é isso? Que também, assim como a professora Maíra Balgatem, foi uma das precursoras, né, desse, dos GTs, né, com outros colegas e que depois foram dando origem ao último GT antes do convite de pesquisa, né, dessa nova configuração. Então, eu vou apresentar a professora Fernanda, né, a que nós agradecemos a disponibilidade também de estar aqui com a gente, a professora Fernanda Sobral e professora emérita da UNB, com atuação no Departamento de Sociologia, é também vice-presidente da SBPC no VN 2018, 2020 e 2019, 2021, e cabe aqui dizer da, né, da atuação que a professora Fernanda faz aí em nome das ciências humanas e sociais, né, na SBPC. Tem doutorado em Sociologia na UNB, realizou pós-doutorado em Paris, na Escola de Autos e Estudos em Ciências Sociais, entre 89 e 90, foi professora convidada na Universidade de Quebec e Montreal, nas sessões de verão de 2000 e 2003, foi pesquisadora visitante do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos no período de 2009 a 2011 e foi secretária executiva da SBS no BM 96-97, também membro do Comitê Assessor de Ciências Sociais do CNPP 98-2000 e do Conselho Superior da FAP-BF no período de 2007-2010, 2014-2008, diretora de pesquisa na UNB no ano de 2016, conselheira da SBPC na gestão 2005-2007, 2015-2019, membro do Conselho Constitutivo da FINEP de 2016 a 2018, do Conselho Superior da CAPES de 2018 a 2020 e do Conselho da ESOCIT BR 2019-2021. Tem pesquisas e publicações nos temas da educação, tecnologia, ciência, universidade e pesquisa. Então, com a palavra a professora Fernanda. Bem, boa noite já a todas e todos. eu queria agradecer o convite feito pelo Fabrício, pela Daniela, pela Mayra, pela SBS e a ESOCID. São as duas instituições. Ao mesmo tempo que eu agradeço, eu peço desculpas porque meu computador está dando problema e, com isso, eu estou tendo que falar pelo celular, o que se torna mais difícil. Mas, claro, eu não vou fazer uma apresentação como a da Mayra, nem uma palestra, eu vou comentar alguns aspectos que eu acho importantes desse GT que eu tive o prazer e a honra de conviver durante alguns anos. Primeiro, eu acho que Mayra apontou muito bem o crescimento da área. Começou devagarzinho, era uma mesa aqui, uma mesa ali, uma publicação aqui, até que surgiu o IGT e, hoje em dia, eu vejo consolidado um grupo em todo o Brasil da sociologia que discute essa questão. Mas eu queria aqui destacar alguns temas, eu diria, o que eu consegui ver nesse período. Primeiro, as abordagens predominantes. Depois, Mayra já falou um pouco, os temas predominantes. e queria destacar, na realidade, duas características desse GT que eu acho importante. É um GT que, mesmo sendo da Sociedade Brasileira de Sociologia, ele conseguiu agregar diferentes disciplinas das ciências sociais e até de outras áreas. Mas, sobretudo, eu diria, antropologia, ciência política, não ficou só restrita à sociologia, mas sim a estudos dessa relação ciência, tecnologia e sociedade. A outra questão é que tínhamos uma diversidade, tivemos, nesses anos, institucional e regional. Você vê quase todas as universidades representadas, eu fui olhando naquelas sessões que eu consegui ter acesso nessa memória que eu tentei fazer do GT. Então, você vê, não só, vamos dizer, talvez, a Universidade Federal de São Carlos, a UNB, a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, a UNICAMP, que já tem centros, mas está. A Universidade Federal da Bahia, está a USP, está a Universidade do Amazonas e outras instituições, PIOCruz, INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está lá, tem trabalhos publicados por pessoas vinculadas ao INPE. Então, essa diversidade institucional é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção e que me impressionou muito. A outra questão da diversidade, a Maíra se referiu a uma certa... Nós tínhamos também sempre, tinha aqueles que eram mais já credenciados na área, mas sempre tinha os júniors. E era interessante porque havia essa troca de experiências. E eu acho que o GT teve esse papel muito importante, que foi o papel formativo que a Maíra destacou. Então, porque nós vimos várias pessoas... Foi bem interessante, como eu disse, quando eu fui lendo as programações, os títulos, eu estava interessada em ver, sobretudo, temas e instituições, mas eu fui revendo pessoas também. Então, foi muito interessante você ver esse crescimento que aconteceu. Bem, primeiro, a questão das abordagens. nós vimos que, num primeiro momento, havia muito a abordagem a partir do Bourdieu. Quer dizer, a ideia do campo científico, que era também um campo social, se falava do monopólio da autoridade científica, das lutas no campo, tudo isso era muito colocado. Depois, num segundo momento, tivemos também, não sei se é um segundo momento, tivemos também um conceito que entrou muito, que era do novo modo de produção do conhecimento, que era de Gibbons e vários autores, surgiu a ideia do modelo misto que eu e Michelangelo Trigueiro elaboramos para não ficar nessa ideia de um modelo único, de um novo que substitui o antigo, mas sim de um modelo misto de produção do conhecimento. Também era muito tocado o assunto das arenas transepistêmicas, da cara quinocequina, quando se mostrava justamente que a produção do conhecimento saía dos muros do próprio conhecimento. Também a ideia de tripla hélice, quando se falava da associação entre atores, governo, empresa e universidade, e Michelangelo colocou a ideia de hélice dentro da ideia justamente de agregar novos atores, não apenas esses três na produção do conhecimento. Já você vê no início desse século se começa a falar mais de controvérsias e de redes sociotécnicas a partir justamente da influência de Bloch, um dos estudadores justamente do programa Forte, no qual justamente o princípio da simetria passa a ser fundamental um tratamento equivalente ao científico e ao social, quer dizer, a questão de situar socialmente sempre o conhecimento. E, mais recentemente, nós existem muitos trabalhos como se chama nos estudos pós-coloniais. Bem, isso são as abordagens que eu percebo mais claramente. É claro que essas abordagens citadas por mim não são exaustivas. Bem, a outra questão que eu queria destacar é os temas, os temas predominantes. isso o Maíra já colocou de uma certa forma. Condições de produção de conhecimento, a produção do conhecimento, esse foi um tema constante em todos os congressos que o GT se apresentou. também também o tema das políticas de ciência e tecnologia. E eu diria que, além de trabalhos abordarem as políticas, também se abordava a questão política na discussão da ciência e tecnologia. Então, duas formas de ver a política. As novas tecnologias foram muito abordadas, temos trabalho como o da nacionária, sobre a TV digital, sobre inclusão digital, sobre biotecnologia, nanotecnologia. Tem um grupo da Universidade Federal do Sergipe, da Tânia, que trabalha sobre nanotecnologia, que tem apresentado sempre trabalhos no nosso GT. E uma questão também fundamental, que já foi falado por Maíra, a questão da comunicação pública da ciência. horas ela era chamada mais de divulgação científica, horas era chamada de apropriação social da ciência, mas essa questão da comunicação pública da ciência também. E a inovação? Eu diria que são alguns temas que eu vejo que predominaram durante esse tempo todo. Mas eu gostaria de destacar alguns que eu vou olhando aqui. o Congresso da Praia Vermelha no Rio de Janeiro em 2009, a Maíra já mostrou quais as questões, as sessões, aliás, em Curitiba, que é o Congresso de 2011, eu queria dizer que os temas predominantes foram justamente as tecnologias, as novas tecnologias, inclusive, as tecnologias da informação, nanotecnologia, diversidade biológica, inclusão digital de jovens, gestão de parques tecnológicos, construção, usos sociais e a busca de legitimidade das tecnologias da geoinformação do INPE, como eu já tinha até falado ontem da participação do INPE. Bem, foram, dentro desse tema de tecnologias, foram alguns que eu estou citando aqui agora. Outro tema que apareceu como grande importância, eu chamaria de a importância da ciência. Então, você tem vários mostrando isso, as condições de produção de conhecimento, tem um trabalho que ficou muito conhecido de todos, que é o trabalho do Ivan Marx sobre a multimistura, produção de conhecimento na sociologia brasileira, as agendas temáticas, foi até um trabalho da Tatiana, mostrando a produção do conhecimento na sociologia, as dinâmicas do conhecimento na cooperação internacional, também foi apresentado um trabalho sobre os estudos sociais de ciência e tecnologia, bem interessante, a participação da sociedade civil, da política de ciência e tecnologia. Então, estou destacando aqui alguns trabalhos, sem citar os nomes, como a Maíra já disse, em 2013, foi em Salvador, a primeira sessão tratou de redes, comunicação de ciência e tecnologia e apropriação social. Tem um título de um trabalho que eu achei muito interessante, que é Curtir e Compartilhar a Hiper Realidade nas Relações Sociais do Facebook. Eu lembro desse trabalho. Bem, então, movimentos em rede, o laboratório, o contralaboratório na dinâmica das controvérsias, já começa a ideia das controvérsias, sobre transgênicos, a internacionalização das redes de pesquisa, ciência e tecnologia para a inclusão social, a sessão 2 foi sobre produção de conhecimento, políticas e desenvolvimento sustentável, e a terceira sessão, conhecimento, informação e processos inovativos. Bem, eu queria aqui também dar só um título de um trabalho, dois trabalhos, para você ter uma ideia do que foi discutido nessa terceira sessão. corpos biônicos, as práticas científicas e a produção de saberes sobre corações não humanos. E outro, o ciborgue nos estudos de primeiros princípios. Bem, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, que tipo de discussão rolava, como se diz, nesse GT. em 2015, em Porto Alegre, a Mayra também já citou, de novo, a questão da produção do conhecimento ficou muito clara, teve um trabalho sobre o Banco Mundial e a pesquisa científica, estudos sociais e aspectos do genoma, estudo de um laboratório de genética. Bem, são alguns casos que eu gostaria de citar. de novo, as novas tecnologias estão aqui a todo vapor, inovação e políticas. Tem um trabalho que foi apresentado conflitos, interesses e aproximações dos governos militares e a comunidade científica. E, além ainda dessa questão política, teve um trabalho que foi o risco nas fronteiras entre política, economia e ciência, a controvérsia dos organismos geneticamente modificados, onde justamente ela mostrava, foi a Renata Mota, se não me engano, ela mostrava como essa questão dos riscos dos OGMs tinham interesses da ciência, interesses da economia e interesses da política envolvidos nessa história. Bem, temos em 2017, que foi em Brasília, vários trabalhos nessa área mais de divulgação, de comunicação da ciência. Eu me lembro de um trabalho interessante, periódicos em ciências sociais no Brasil, políticas, avaliação e gestão, barreiras invisíveis para participação pública em ciência e tecnologia. Então, são alguns que eu estou aqui destacando, de novo, novas tecnologias, produção de conhecimento e, finalmente, o que, pelo menos, eu dois, o último, eu não acompanhei mais de perto, é o de Florianópolis, que foi em 2019. De novo, a questão da produção de conhecimento foi central nesse sentido, onde foi um trabalho que eu lembrei, porque tem a ver com a sociologia e com a SBPC, a sociologia enquanto chave de leitura para os problemas do Brasil, o papel dos sociólogos na SBPC. Bem, eu me lembro também de um trabalho, não foi nesse, não, a... a Ingrid Sartre, que trabalhava no parlamento, ela fez um trabalho muito interessante sobre a questão da atuação do parlamento e a questão da integração do Mercosul. Me lembro também desse trabalho. Bem, eu não vou poder citar todos que eu estou vendo aqui, tem um trabalho aqui que eu achei bem interessante, Imaginários Sociotécnicos de Emancipação e o Recôncavo Baiano. É um trabalho também muito interessante e que mostra a importância da ciência para a emancipação, nesse caso que estava sendo colocado aqui. Bem, então, o que é que eu fiz? Eu, na realidade, eu quis mostrar, fazer, uma ligeira apresentação desses temas. É interessante, eu acho, que a gente tome esses temas, classifique corretamente para se ter uma ideia mais exata do que aconteceu durante esses anos. E, finalmente, eu não posso me esquecer de falar da presença que houve nesses anos todos da professora Maria Lúcia. É a Luca, Maria Lúcia Maciel, foi muito importante também para a entrada, o crescimento dessa área de ciência e tecnologia na sociedade brasileira de sociologia. Gente, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu queria destacar que nós não ficamos presos unicamente à sociologia, embora ela tenha sido muito importante nessas leituras. O fato de nós termos esse acabou-se institucional diverso, que é muito importante, o fato de termos sênios e juniors dentro do GT, esse processo formativo é isso que eu queria destacar desse GT que eu pude acompanhar durante muitos anos e que Maíra e agora Fabrício e Daniela estão levando em frente como comitê de pesquisa. Eu agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos, professora Fernanda. é como o Fabrício falou no início, as duas trazem aqui um documento vivo da história da área na SBS, desse grupo de pesquisa, sensacional. Fabrício, te passo a palavra. Então, eu queria só lembrar um aspecto que as colegas não lembraram, quando os eventos eram presenciais, tinha ainda os cafés que a gente fazia sempre e que eu me lembro bem que os debates continuavam. Nesses cafés também, pela complexidade do GT, como vocês bem expuseram, a gente conhecia gente do Brasil inteiro. Talvez essa é uma característica que tanto Maíra quanto Fernanda destacou, de como a gente construía pontes, inclusive laços de amizade que permanecem até hoje a partir exatamente do GT. Eu acho que vocês conseguiram criar um ambiente muito democrático de debate, um ambiente crítico, além de tudo, e eu acho que isso para a trajetória de qualquer cientista que esteja começando é, de fato, um diferencial muito grande. Posto isso, eu me dei o direito de fazer uma pergunta e também a Dani se quiser fazer a dela e a gente abre também para as pessoas que estão assistindo se quiserem também apresentarem alguma questão para as colegas. Mas a minha questão é o seguinte, é claro que os temas pelo que nós vimos, eles mudam muito com o período histórico que o GT estava inserido e foram momentos de muitas transformações. O GT começando em 1997, não se falava em sociologia digital, como se fala hoje, por exemplo, em tecnologias digitais, etc. etc. Então, o GT também é sensível a esse ambiente, a esse contexto histórico no qual ele estava inserido. Posto isso, a questão é essa, vocês conseguem destacar três temáticas que se relacionam, ou duas, quantas vocês quiserem, que se relacionam com aspectos do momento histórico em que o GT tinha sido proposto? Por exemplo, acredito que os GTs de 2019 e 2021 já tivessem muita influência de tecnologias digitais, inclusive do negacionismo, da anticiência, etc. Queria saber se é possível destacar, se vocês conseguem destacar a relação entre momento histórico e temáticas que foram enviadas majoritariamente para o GT. Eu também queria aproveitar, posso engatar uma pergunta dessa do Fabrício, que eu acho que pode até ser respondida junto. A temática da, essa questão das novas tecnologias, que já não são novas, das tecnologias digitais, das tecnologias de comunicação, informação, e outras tecnologias que apareceram, que foram citadas aí nos trabalhos, tecnologias da agricultura, empreendimentos, tecnológicos de grande porte, esses temas parecem que tiveram, e aí é uma pergunta mesmo, mas a impressão que eu tenho, e claro que eu acabei acompanhando alguns desses eventos, participei de vários deles, mas me parece que eles tiveram uma concentração num período, e, salvo engano, me parece que eles, a partir de um determinado congresso, que eu não sei exatamente qual, eles se deslocaram, para outros grupos de trabalho, quer dizer, apareceram grupos tratando de tecnologias, especialmente nessa dimensão da internet, redes, comunicação, né, e aí eu queria que vocês, se vocês lembram disso, de como é que foi essa história, se de fato alguns outros grupos passaram a tratar também temas que esse GT inaugurou, digamos assim, na SPF, era essa minha pergunta, eu lembrei do tema da tecnologia, mas pode ter acontecido com alguns outros temas. Repete, por favor, só o finzinho da tua pergunta. Não, eu acho que pode ter acontecido com outros temas, né, um pouquinho antes, um pouquinho antes. A pergunta é, então, como será que o aparecimento de outros grupos mais focados, especializados, como é o caso de grupos de trabalho que tratassem do tema de tecnologia, de informação e comunicação e redes, enfim, né, internet, mundo digital, porque eu lembro, por exemplo, um dos trabalhos que eu apresentei num desses congressos lá do começo dos anos 2000, não, começo não, meados dos anos 2000, eram, eram, era sobre tecnologias de informação, era sobre inclusão digital, por exemplo. Depois me parece que apareceu um grupo, se formou um grupo que começou a, digamos, incorporar esses trabalhos sobre inclusão digital. Eu queria que vocês falassem um pouco se isso vocês percebem que aconteceu, né, dentro da sociologia, dentro lá dos congressos mesmo, ou vocês não não fizeram, não conhecem esse mapeamento também, não fizeram esse mapeamento. Eu fiquei muito curiosa, porque eu tenho a impressão que a tecnologia foi ficando menorzinha, né, o tema da tecnologia. Posso começar, Fernanda? Eu acho o seguinte, Dani, vou começar pela Dani, tá, foi o contrário, eu acho, porque, na verdade, e também corrigindo alguma coisa que talvez não tenha ficado muito claro na minha apresentação, eu comecei em 97, mas não tinha GT na nossa área nessa época, né, o nosso GT, ele só foi, foi o primeiro vez que ele, o primeiro congresso foi em 2005, né, em 2003, teve um sim que era da informação, que tinha mais a ver com informática e que era o GT do Tom, né, e que, depois, o nosso GT entrou nesse espaço, né, então, eu acho que foi um pouco o inverso, né, tinha a SBS, tinha essa coisa mais específica, mais especializada, né, de discutir a coisa da informática e tal, e, de repente, a gente ampliou e trouxe o debate da relação entre ciência, tecnologia e sociedade, né, e inovação social, inovação, né, inovação nesse sentido mais amplo. Então, as temáticas, claro que se, agora passando um pouco para, eu não sei, Daniela, para finalizar, se depois surgiram novos GTs muito especializados, eu tenho a impressão que não, eu acho que, porque, assim, a SBS tem uma característica que é uma coisa muito, entre parênteses, classista, se é que se pode dizer, eu não gosto, não gosto da expressão, mas é uma coisa muito, assim, nós, os sociólogos, e o que é importante para nós, os sociólogos, e o que é importante para nós, os sociólogos, era, né, antes, agora, mudou um pouquinho, mudou um pouquinho, mas não muito, é trabalho, né, religião, que mais, tem aqueles, aqueles grupos que são, assim, o cerne, digamos assim, que sempre foram o cerne da sociologia, né, e que tem status, ciência e tecnologia não tinha muito status dentro da SBS, né, e inclusive, assim, depois, ser transformado num comitê, né, pelas regras dos comitês, foi uma coisa muito interessante, porque nós conseguimos e ultrapassamos todos os requisitos que precisava pelas regras dos comitês, né, a gente realmente era um grupo muito consolidado, né, Enfim, os temas, para trabalhar um pouco com a questão do Fabrício, as temáticas, elas se relacionavam com aspectos dos momentos históricos, sim, né, se a gente for todo esse período aí, inicial, o GT foi, ele foi crescendo, né, ele foi modificando e essas modificações, elas se deram por conta das modificações que estavam acontecendo na sociedade, né, a própria questão, por exemplo, uma das questões que surgiu, que já existia no início, mas que começou a ter muito mais ênfase depois, foi a questão da comunicação, da divulgação de ciência e tecnologia, da comunicação, do debate público em ciência e tecnologia, da importância do debate público e da comunicação em ciência, né, esse foi um tema que claramente cresceu, né, e se modificou e cresceu com a questão conjuntural, né, teve um último encontro, no último encontro, teve um trabalho que foi ciência e crise, né, e que também, assim, foi muito, foi um trabalho que, por exemplo, para dar um exemplo, assim, a SPBC não gostou quando foi proposto esse trabalho para a SPBC, por quê? Porque tratava da questão da crise, a gente estava em pleno negacionismo, estrategicamente não era bom, né, mas a gente discutiu, né, a SPF foi interessante, o debate foi interessante, teve uma mesa sobre isso também, né, enfim, eu acho que as perguntas de vocês são muito interessantes e se trazem para essa questão da relação, entre as discussões que a gente faz nos GTs e o momento histórico. Eu, infelizmente, não pude participar, apesar de ser coordenadora do comitê temático, do comitê de pesquisa, não pude participar no último congresso, então, não sei como é que foram as discussões, né, então, mas eu acredito que tenham sido muito relacionadas ao momento, ao momento, a conjuntura que a gente estava vivendo, ainda que a SBS é menos ligada, né, a uma ligação menor, por exemplo, entre os temas de debate e a questão concreta, né, de como é que está se desenvolvendo a sociedade. a SBS separa um pouco, consegue separar um pouco mais as coisas, né, também tem a ver com a sua autovisão de como fazer ciência. Eu acho que era isso. Fernanda. Bem, eu primeiro queria dizer que agora eu lembrei um dos trabalhos que eu ia citar e me esqueci teve um trabalho que eu me lembro que Fabrício apresentou sobre a administração da irrelevância. Um dia desses, eu lembrei desse trabalho e cobrei a ele porque eu achei super interessante que era sobre justamente as negativas das revistas, os pareceres. Gente, era muito interessante esse trabalho, esse trabalho foi apresentado lá no nosso GT. essa lembrança eu tenho. Agora, sobre os temas que vão evoluindo, quer dizer, eu trabalho com a ideia de condições sócio-institucionais de produção do conhecimento. Então, se eu trabalho com essa ideia, é impossível não ver isso no GT. você vê claramente como essas condições políticas, econômicas, esse contexto influencia. Tanto que você no início, você, claro que o nosso GT já começou como inovação social, mas no início não se falava muito em inovação. Depois, o tema da inovação vai se tornando cada vez mais importante. Isso você percebe claramente. Então, são algumas questões que realmente aparecem nesse sentido. Agora, quer dizer, eu vejo essa evolução. Outra coisa também, eu acho que se falou mais da política, das políticas B. Hoje em dia se fala menos das políticas B e se fala mais ou das questões políticas envolvidas ou muito mais na questão, eu diria, em vez de se falar de política, de como se dá a produção da ciência. Então, eu acho que essa tendência eu também vejo um pouco nesse sentido. Agora, sobre a questão do deslocamento, que é a questão da Daniela, para outros GTs na SBS, talvez eu não tenha conhecimento, Daniela, eu também sou um pouco da opinião da Maíra, eu não vi muito isso, não percebo isso claramente. Talvez, aqui e lá, alguma coisa ligada ao GT de educação superior, pode ter sido, algumas pessoas, aí pode ter havido, agora, eu estou lembrando nesse sentido. Isso pode ter havido um pouco, o tema era correlato, ou era sobre pós, ou era sobre a pesquisa na universidade, aí, eu acho que pode ter ocorrido nesse sentido, eu sim. Eu não sei se eu respondi tudo. Aí, eu queria dizer uma coisa que eu acho importante, que eu acho que esse grupo fez, foi, eu acho, para mostrar para a própria sociologia a importância dessa relação entre ciência e sociedade, tá? A interação entre expert e não expert. Então, isso eu acho que coube muito a esse GT, eu acho, mostrar essa relação que eu acho que é muito importante. Bem, era isso. Eu queria, eu queria falar mais uma coisinha sobre esse tema que tem muito a ver com isso que Fernanda está falando também, que é essa questão de por que chamar o GT de Ciência, Tecnologia e Inovação Social, qual o sentido disso, por que não chamá-lo de um GT de Sociologia, da Ciência e Tecnologia, enfim, exatamente para fazer isso que Fernanda falou, né, para fazer essa relação entre produção de Ciência e Tecnologia e sociedade, ou seja, como é que, como é que, como é que, como é que se dá esse mútuo condicionamento aí entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, como é que essas coisas acontecem, e se a gente for trabalhar com Sociologia, da Ciência e Tecnologia, a gente restringe isso de uma forma absurda, né, então, eu acho que o nome do GT era extremamente apropriado e conseguiu, digamos assim, o GT conseguiu atingir os seus objetivos, depois, você falou, Fernanda, do trabalho sobre a SPBC que apresentaram no GT, depois eu fui chamada para ser banca desse, banca de, de mestrado, eu acho que era, acho que era mestrado, isso mesmo, e o trabalho da menina era tão bom que eu até sugeri que ela fizesse, passasse direto para o doutorado, ela não quis porque ela tinha outro projeto de vida, mas realmente era um trabalho excelente, e assim como os trabalhos, por exemplo, do Fabrício, que foram apresentados no GT, eles foram publicados logo a seguir na coleção Cenários do Conhecimento, na série que a gente coordena aqui na, coordena ainda aqui na URGS, e na revista Sociologias, enfim, muitos dos trabalhos foram publicados em lugares importantes, interessantes, e isso eu acho que foi, que é um saldo que a gente tem que considerar que foi muito positivo, e com relação à questão da inovação, eu acho que o GT teve sim um importante papel no sentido de mostrar que inovação é muito mais do que inovação naquele sentido restrito, né, econômica, ou mesmo que inovação social, inovação é um conceito muito maior do que isso, né, e a gente tem que trabalhar exatamente nessa relação de ciência, tecnologia e sociedade. é isso. Dani? Bom, a gente queria agradecer muito, né, as respostas aí, eu acho que, de fato, contribuem, né, para a gente ter ainda um painel mais complexo, né, de como foi esses anos aí do GT, né, como vocês falaram, assim, nós temos mais ou menos, né, 16 anos de GT pelo, pela diferença, né, que é de dois anos entre os congressos, nós tivemos aproximadamente oito GTs, né, oito, oito apresentações, né, a última sessão, desculpe, o último, o último GT, como a Maíra colocou, a gente coordenou, né, a gente fez a seleção dos artigos, e três temas, só para acrescentar o que vocês disseram, organizaram, né, as sessões, o primeiro do tema é internacionalização da ciência e diferença centro-periferia, sete trabalhos apresentados, o segundo tema foi exatamente desconfiança pública da ciência e negacionismo, tivemos mais sete trabalhos apresentados, e o último tema foi sociologia digital e tecnologias da informação e da comunicação, com seis trabalhos apresentados, né, são três temas, né, como vocês disseram, que são bem contemporâneos, né, vamos dizer, que criam uma agenda, né, que nos parece bastante atual, atual, né, o que de alguma forma, vamos dizer assim, reverbera o que vocês apresentaram, né, de que o GT tem conseguido, né, dentro das limitações, claro, do congresso, trazer os temas que têm, enfim, ganho, alguma hegemonia, num determinado momento histórico da área da sociologia da ciência, que é uma área extremamente dinâmica, né, está mudando o tempo inteiro, então, eu acho que esse é um dos elementos que sempre aparece quando eu olho para o GT, né, bom, nós não temos mais perguntas aqui, a gente, a gente pode caminhar, então, para o encerramento, Dani, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de aprender, né, tenho aprendido muito com a Fernanda e com a Mayra, com o Fabrício e acho que é isso, agradeço, né, eu acho que a gente, essa questão de ficar no YouTube, né, esse evento, ele pode, depois a gente pode replicá-lo e enviar para as pessoas que não puderam assistir agora, né, nesse momento, então, eu acho que vale a gente divulgar, porque é um documento, né, eu acho que é um documento para a SPS, é um documento para a área, né, de sociologia da ciência, sociologia da ciência da tecnologia, e eu acho que é um documento para a Exocite BR também, né, essas falas de hoje e eu acho que outras virão, né, Fabrício? Sim. depender do gás e da iniciativa do Fabrício, que é super, super, super dinâmico, né, eu imagino que em breve nós teremos outro. Obrigada. Bom, é um CP, né, coletivo, tem sido construído com muitas mãos, né, e eu espero que ele continue sendo, né, então, eu queria agradecer a presença de todas e todos, né, nós tivemos uma plateia muito ilustre, eu vou dizer, de professores que me influenciaram muito, né, e acredito a Dani também, e que foram colegas da Maíra e da Fernanda, né, em eventos como o GT aqui, mas também em outros eventos, como do Exocite, eventos do Exocite e eventos de outras associações também. Maíra, eu, então, te passo a palavra para as últimas palavras para a gente dar início ao encerramento, então. Ah, eu queria só agradecer, realmente, agradecer vocês que estão agora na coordenação do comitê de pesquisa, né, da comitê de pesquisa, Fabrício e Daniela, eu acho que vocês têm maravilhosas condições de fazer essa comissão ser uma comissão importante, forte, e seguir a trajetória que o GT teve, né, que realmente foram oito congressos, oito encontros que a gente teve, e que foram, assim, eu, agradecendo vocês, eu quero agradecer junto todas as pessoas que participaram nos GTs, durante todos esses anos, e que foi, assim, agregaram muito conhecimento, muito, muita coisa para os debates para a área, né, eu acho que para mim foi uma experiência muito gratificante estar nesse GT, a presença da Luca, da Maria Lúcia Maciel, foi estratégica, foi muito importante, a Maria Lúcia Maciel tinha uma visão adiante do tempo da área de ciência e tecnologia, ela, naquela época, lá nos primórdios, ela já contava da questão da comunicação, do debate público, enfim, foi um prazer muito grande estar com a Fernanda esses anos todos e com a Luca, e todos vocês também contribuíram em muitos momentos, e eu queria deixar, então, esse agradecimento a todos, todas que estão aqui, que eu já vi, tem vários anos conhecidos também acompanhando. Isso. Obrigado, Maíra, Fernanda, comentários finais? Ah, eu acho que ela caiu. É, está difícil, não é, para a Fernanda? Ela está com problemas lá na internet, vamos esperar só um segundinho que ela já está retornando, ela tem retornado logo, mas, Maíra, já agradeço ao legado, né? Eu acho que vocês duas realmente conseguiram construir um legado, não é? Oi, Fernanda. Chamei. Eu queria, dada a minha situação que hoje está trágica, eu queria que, eu queria só agradecer, dizer que esse trabalho, como o Maíra já chamou atenção, foi um trabalho coletivo, mas que rendeu frutos muito bons, tanto aqui, que eu estou vendo aqui Fabrício e Daniela coordenando e parabéns pela iniciativa e agradecer mais de uma vez a vocês e pedir desculpa por esse entra e sai, essa confusão que hoje está aqui, mas, tudo bem, até a próxima. Obrigado, Fernanda, obrigado também a Maíra e a Daniela, eu acho que temos um legado, como a Daniela falou, eu acho que a gente tem que agradecer a construção que vocês fizeram desse legado. Então, obrigado a todas e todos pela participação e boa noite, então.